Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net É um ticket para você participar desse sorteio incrível e insumo. Vamos sortear aqui algum inscrito para ganhar 50 dólar no csgo.net agora usando o cupom SORTE. O vencedor do depósito no csgo.net Eita, cliquei no segundo monitor. É o Vini. Vini, desde 2019, é o primeiro sorteio que ele ganha. Manda Steam, senha e Steam, guarde. Vamos lá, já estou aqui na conta do inscrito. Vou depositar aqui para ele PicPay usando o cupom SORTE que dá 40% de bônus, 50 dólares. O inscrito vai poder participar com esse depósito, usando o cupom SORTE, né? Do sorteio mensal do mês de fevereiro. E eu diria que é um dos, senão o, sorteio mais épico que eu já fiz. O sorteio mensal do mês de fevereiro conta com 5 facas e uma... Um detalhe, né? 5 facas, mas um mero detalhe que é uma Alp Dragon Lore. Mero detalhe. Acho que você prefere ganhar uma faca do que a Alp Dragon Lore. É, para participar é só depositar no csgo.net usando o cupom SORTE no mês de fevereiro. A Shadow é legal, só que a gente já pegou uma Shadow hoje, né? A Survival de 137. A Survival é legal. Tem que ter tiros, mais ou menos. Ui. Meu Deus, vamos, vamos. 1% mano, 1%. O sorteio mensal vai ser hoje, do mês de janeiro vai ser hoje. Pô, a gente ainda tá no bônus. O bônus era até 50, a gente tá no bônus. Vai pra Shadow, Saulão. Eu vou na Shadow, esse menino tá falando tanto da Shadow. 2.2 exato. Pô, vou arriscar nesse 2.2. 2.2, mano. É, você que entende da rolada aí da roleta. Ela é melhor quando vai mais rápido ou quando vai mais devagar? Cara, eu prefiro quando ela vai devagar, tá ligado? Mas quando ela... Eu não sou do mais experiente. Vamos, porra! Sabe muito, né? É só falar da rolada que ela vem direto. 50 dólares. Já virou uma faca de mais de 100. Parabéns, meu inscrito querido Vini. Essa faca é sua. Agora, o que a gente vai fazer aqui, clã? Vai tirar a zica, né? Uma skin de 5 doll aqui, ó. Só pra tirar a zica, ó. Uma. Estamos gastando 1,50. Duas. E veio. Caralho, eu ia pra luva, mano. E veio. Tá bom, ganhamos um agente pra ele legal. Um agente legal pra ele. Tá. Vamos pra outra skin de 5 dólares aqui, mano. Vai gastar 1 dólar aqui. 1. A gente quer 5 red pra dar o tiro. 3. 4. 4. 5. Tá. Agora, em tese, né? Na mais simplona, né? Na mais simplona. Caralho, eu tô sentindo que era que tinha dado bom, viu? Vamos aceitar a faquinha aqui, ó. Veio o Elwarn e o agente. Legal esse agente que a gente pegou pra tu, viu? Ó, 720 reais, mano. Já valeu a pena pra caralho. Agora é Dali, né? Agora é Dali, né, clã? É essa, Dali. Dali, agora a chapuleta. 3, 2, 1. Tá lá, o chat sabe muito. O chat sabe tudo. Que isso? 2 reais, hein? csgol.net, cupom sorte, 40% de bônus. Além desse profite absurdo, nós depositamos 50 dólar pra ele. Estamos saindo com tudo isso aqui. Além desse profite absurdo, ele ainda vai poder participar do sorteio de uma Alpe Dragon Lore mais 5 facas no mês de fevereiro. Ah, maluco. Esse daqui estourou. Parabéns, parabéns, Viner. Ó, chegou a luva. Finalmente, veio. A luva vale 400 pontos. A faca vale 720. 750 com a gente. 1.100. 1.150. 1.750. 750? 1.150. A gente depositou 50 dólares pra ele e fez 226. Agora, no csgonete, na conta do inscrito. Vamos dar uma olhada nessas skins lá dentro do jogo. Mano, eu sou suspeito a falar porque eu gosto muito de faixas, né? Eu sou suspeito a falar. Caralho, esse agente é muito da hora, velho. Na moral, esse agente é muito da hora. Porra, na moral, é um dos agentes mais da hora que tem, viu? É o Rambo, mané. Uou! Tá bonitinho, hein? Porra, bonitinha, bonitinho sou eu. Isso aqui tá maravilhoso, senhor. Bastante azul e bastante dourado. Exato. Nessa parte aqui, full dourado. Nessa parte aqui, full azul, mané. Agora é a hora dos sorteios. Vou até mostrar as skins pra vocês aqui que iremos sortear agora. M9 Doppler. Essa tá longa. Essa tá longa, não. Essa Ursus aqui tá linda, mano. Essa Ursus tá phase 2. Pink Galaxy, maravilhosa. Vai pra alguém. Essa Flip, maravilhosa. Essa Bayonetta. Essa Falcon. Butterfly. Essa Falcon tá bonita, tá? Porra! Aí tem essa Super Impressão. Essa Mogul. Essa Marble Fade. Essa Hortelã. Essa Polygon. E essa Xadrez Imperial. Meu inventário vai esvaziar, tá? Depois desse sorteio. Meu inventário vai dar uma secada. Vou falar apenas uma palavra aí pra vocês. Boa sorte. Sorteio fechado. Ninguém mais entra. Ninguém sai. Eu vou sortear os vencedores aqui. Pode ser que esses não sejam os vencedores reais. Porque depois que eu sortear uma por uma, eu vou mandar pro gringo verificar se tá tudo ok. Começando pela Luva Marble Fade. Boa sorte a todos. Cada um preencheu do jeito, da estratégia que prefere. Tem gente que depositou várias vezes e preencheu tudo de uma vez só. Tem gente que depositou vários picadinhos e foi preenchendo picadinho por picadinho. E o vencedor da primeira Luva, a Marble Fade, é o Lucas Fabiano. Que depositou apenas 30 dólares. Pelo menos aqui tá 30 dólares, né? Agora, Luva Mogul. Lucas Fabiano. Será que ele tá aí na live, Lucas Fabiano? Estou sorteando em live, tá, gás? Mais um, né? Passar confiança, né? Ó, meu Deus, vai passar... O quê? 8 dólares? Romuel T. Rodrigues. A ação vitoriosa foi com 8 dólares. Isso não significa que ele depositou apenas 8 dólares. Ele pode ter depositado muitas vezes. Mas a ação vitoriosa foi 8 dólares e a gente vai conferir todos os preenchimentos dele. Faixas super impressão. Vai pras facas agora. Não, vamos pras luvas, tudo luva, depois tudo faca. A Butterfly tem que ser a última, né? A Butterfly... É... What? 200... 2001. O depósito dele foi de 60 dólares, aparentemente, né? Mas aparentemente aqui, esse cara depositou várias vezes e preencheu várias vezes o formulário. Hortelã, essa luva é muito foda, tá? Essa luva é muito foda. Imagina, aparece você aí, Cairo. Foi, ia ficar maluco. Eu já sei até quando... Eu laranjinha. Se vir a laranjinha ali, eu já tô na esperança. Ih. Esse é o mês das pequenas safras. É, então... Eu só apareci na primeira rolete, fui bem no comecinho. 30 dólares, Thiago Koshimizu. 30 dólares aqui, só que ele já tinha depositado antes também aqui. Então, esse foi um dos depósitos dele. Últimas três luvas. Xadrez Imperial, Polygon e Cobalt Skulls. Não, não. Essa daí é monstra também. Essa é maravilhosa. Eu passei aí, ó. Passei e fui embora. Passou? Você passou, né? É. É. Quase que paga pro Igor Tomás. Gabriel Alves, que depositou 105 dólares na ação vencedora. Parabéns. Vamos lá, agora a Polygon. Caralho, a Butterfly é o dream de muita gente aí. Tá chegando nela daqui a pouquinho. Cara, ele passou o pescador amador duas vezes. Duas vezes. As pequenas safras. 14? O André Viana na ação de 14 dólares. Isso não significa que ele depositou apenas 14 dólares, né? Faixas Cobalt Skulls. Ai, quem é o vencedor da luvinha Cobalt? Aquela azul maravilhosa, cheia de caveiras. Letícia Nago com 95 dólares. É, mas preencheu várias vezes. Isso aqui foi só no depósito de janeiro, ó. Levou aqui a faixas Cobalt Skulls. Todas as facas aqui são maravilhosas, tá? Começando pela Falcon. Já precisou de repique alguma vez? Já. Já precisou de repique. Faz um tempo. Eu acho que nos últimos 5 ou 6 sorteios não teve repique, mano. A galera tá preenchendo na moralzinha. E aí, eu passei de novo. Passou? Saulo com um L só? Quem que é esse? Eu não... Passou, meu Deus. Eu achei que ia pagar pro maluco com 2 dólares, velho. Mas ele deve ter... Aí, ó. Esses 90 dólares foi só um depósito dele, tá? Flip Doppler, StatTrek. O Lucas e Dani. O que tá beitando ele também, né? Brincadeira, viu? Pô, toda rodeta ele tá passando. Já passou um dele com 1.000 e 1.000. Olha o Rod. Foi dele? Não, peitou o Rod, mano. Nossa, é F Rod. Luciano Airic. Fez aqui, ó. 110 dólares. Ursos. Essa Ursos aqui, irmão. Na moral. Na moral. Maravilhosa. Eu sei que pode ser que você queira vender, mas se você puder esperar, assim, jogar com ela, pelo menos, sei lá, um meizinho, só pra tu curtir a faca, vale a pena. Aquela é top. É que tem... Não siga um exemplo de alguns mods no grupo lá. Ó, gente, ganhei mais seis facas hoje. Quem que é? Aí, ó. Gabriel Roberto Carlos. 50 dólares. Vamos ver se foi um dos depósitos... É. Um dos depósitos dele foi 50 dólares. Aqui, ó. 24 de janeiro. Se tudo tiver certinho, levou aí a Ursos. Baioneta Doppler. Baioneta Doppler, naquele jeitão, vai ter um dono em cinco. Quatro. Quatro. Três. Dois. Um. Nem vi. Nem a pala. O que foi? Nossa. E o Smuka ali? O Smuka do lado. Nossa. Eu não acredito que eu vou ter que dar repique nele nessa besteira que ele fez, velho. Ele depositou dois dólares e preencheu como se fosse 2,80. Só que 2,80 não é. É, eu vou perguntar pro gringo, mano. Mas se passar um dólar que seja, é o justo é repicar, entendeu? Se passar um dólar que seja, o justo é repicar. Então vamos lá. Faca, talon, Doppler. Faca, talon, Doppler. E quem levou essa talon aí do caralho, tá? Meu Deus, não vai beitar o Pescador Amador logo em duas fotos seguidas, né? Duas vezes. Lógico que vai. Não beita, não beita, não beita. Caralho, Pescador Amador, velho. Meu Deus. Os dólares. Dois de 500, só por isso. Tá aqui. Provavelmente a mesma entrada, só que, ó. M9, StatTrek, Doppler. Tô aqui, Saulão. Lucas e Fabiana, aí, ó. Lucas e Fabiana, tá aí, ó. Caralho, tu ganhou a Marvel Fade, Lucas. Ih, olha eu passando aí. Nossa, do seu lado, Cairo. E agora é a cereja, né? A cerejona do bolo. A big cereja. 3, 2, 1... E... Foi! Butterfly, Doppler, será... É de quem? Para, 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 para. Tá ligado? Vamos! E o vencedor da grandissíssima, Butterfly, é o Gustavo Henrique. Preencheu aqui, ó. Depositou várias vezes. 10, 40, 50, 30, 10, 30, 10, 10, 10, 10, sim. Então, guys, temos aqui todos os vencedores. Legal que beitou o Smuka e beitou você, né? Que, muito provavelmente, a baioneta Doppler será repicada. Porque, guys, se fosse um sorteio grátis, que não tivesse envolvendo dinheiro de todos vocês, eu abriria a brecha para o Felipe Ribeiro ganhar. Juro para vocês, eu abriria essa brecha. Mas como envolve dinheiro de todo mundo participando, não tem como. Então, preencheu uma vírgula errado. Se você tem o sonho de ter uma Dragon Lore no seu inventário, corre lá para o csgo.net. Deposita usando o cupom sorte, que no dia 1º de março... Eu faço aniversário no dia 1º de março, mas no meu aniversário, quem vai ganhar é um de vocês. Uma Alp Dragon Lore que pode, literalmente, mudar a vida de alguém. Uma Alp Dragon Lore muda a vida de alguém, velho. Boa sorte a todos, csgo.net, cupom SORTE. Não tem muito o que fazer, velho. Ele preencheu errado. Sortear o novo vencedor da baioneta Doppler, então. É, infelizmente, velho. Talvez ele ganhasse com os 2 dólares certinho, né? Mas, às vezes, os 0,80 centavos ali influenciou. Aquila Neres? Aquila Neres? Aquila Neres, aí, ó. 44 dólares, ó. 44 dólares, ó. 7 mais 10, 17. 20, 27. 34, 34. Tá lá. Aquila Neres, tá? 44 dólares. Já mandei o perfil dele pro gringo, pro gringo analisar. Daqui a pouco a gente volta pra ver se todo mundo tá certinho em enviar os prêmios. Tamo junto, meu lindo? Deixa o like no vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto